Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês. E hoje é um mega ultra especial, talvez o zagueiro mais burukutu brasileiro dos últimos tempos. Porque infelizmente o Davi Luiz queria dar alegria pro nosso povo, chorou. O Thiago Silva chorou. E o Lúcio é aquele zagueiro clássico, forte, alto, chega com força, brabo lento, insano. E FIFA passado chegou como hero novo e já chegou metendo dança. Sua cartinha base já era muito boa, com o tempo ele foi ganhando algumas especiais. Eu lembro de ter tido uma foots dele, que era simplesmente fenomenal no final do jogo. Era algo simplesmente absurdo. A carta dele base nesse jogo não foi tão utilizada assim, porque a EA deu uma ajustada na questão da química dos icons. Estava ajudando um pouco mais, então os heroes ficaram um pouco pra trás. Mas ainda assim, a rapaziada utilizava o Lúcio. E ele sempre foi um zagueiro muito imponente, um zagueiro muito brabo. E ele chegou agora com o SBC, com a temática do TOTS da Bundesliga. Onde a EA tá mandando heroes e icons. Na verdade, mandou icons e agora que o Lúcio veio. De jogadores que jogaram na Bundesliga. Chegou o Matheus, o Lan, o Lúcio. E teve algum outro... Qual que foi? O Raul que jogou no Choque 04. E o Lúcio, ele veio com um preço até que bem razoável. Na verdade, pra mim foi um preço justo pelo que ele produz e o que ele representa. Muita gente tá falando que não vale a pena. Muita gente tá dizendo que o Konatê é melhor. Que fulano é melhor. Ciclano é melhor. Ah, é melhor isso, melhor aquilo. Mas aí é que tá. Pro Mano Vitão, o Lúcio é muito mais do que um zagueiro brabo no EA Sports FC. Ele é um cara muito emblemático, característico. Que fez história na nossa seleção. E vira e mexe, eu sempre trago jogadores que tiveram um certo tipo de representatividade. Tanto pro meu time ou pra seleção. E também jogadores que eu gosto na vida real. Por exemplo, quando vem cartinha do Sérgio Busquets, eu gosto muito do Marquísio. Dentre muitos outros jogadores, é tantas opções aqui que até foge da mente agora. Eu falei desses porque tava na minha mente e não faço ideia. E ele veio mais caro que o Konatê, essa opção que eu falei pra vocês, que tá em DME. Também veio mais caro do que o Saliba, que tá no mercado, que você pode vender negociável. O Lúcio, ele tem um preço mais elevado e você pode pensar, ah, o Lúcio tem apenas dois Playstyle Plus. Os zagueiros de hoje em dia são melhores por ter três. Tem aquele ranco lá, Skloteback, Tapsoba. Ah, Mano Vitão, o Tapsoba é melhor que o Lúcio. Aí vai de cada um. Cada um vai ter o seu ponto de vista. E pra mim, como eu falei, repito, o Lúcio é muito mais do que uma carta braba no EA Sports FC. É muito mais do que uma cartinha apenas. É um jogador emblemático e eu gosto muito de trazer esses jogadores aí quando possível. Ele tem apenas três Playstyles. Tem muitos zagueiros aí que tem todas. Mas o Lúcio é uma carta bugadaça. Então, em game, é como se ele tivesse todas. E ele tem duas Playstyles que é importantíssima pro meu jogo, que joga muito pesado, que é o Barreira. Meus boneco não bota o pé na bola. E é bem provável que o Lúcio, tendo essa qualidade, ele vai me ajudar. Ele vai ter uma qualidade pra poder fazer esses bloqueios, mesmo quando eu tiver com a pior das condições. Também tem uma antecipação que é extremamente importante. Carrinho limpo eu não utilizo tanto. Tem um disputa aérea pra ajudar a gente a fazer gols de cabeça, também a defender as jogadas aéreas. E também tem o testada firme. Nos seus detalhes atibuts tem um pace muito bom. Então, coloquei âncora nele pra dar uma moral no geral nele, porque ele tem uma defesa bem braba. Aí, se eu colocar pace nele, ele não vai ter o físico completo. Então, eu pensei, ah, vamos colocar um pace razoável, 4 em cada um, porque ele vai ultrapassar os 90 de pique. Vai ficar 92, aceleração 88. E pra mim, tá ótimo. Pra mim, tá maravilhoso. E com o âncora, que dá o mesmo número de noção defensiva do Sombra, vai dar pra ele mais 8 de impulsão, que vai ajudar ele, por mais que ele tenha superioridade aérea, dano mais 8 aliado à sua altura, vai ficar brabo demais. Vai ajudar a gente ofensivamente e defensivamente. Força, fica 99. Combatividade, 96. Carrinho, 99. Dividido em pé, 99. Noção defensiva, 98. Cabeça, 99. Interceptação, 97. O Lúcio, além dele ser um zagueiro muito brabo, ele também é ágil. Ele tem 84 de agilidade. Tem uma malemolência legal. E pra eu que jogo pesado, é melhor ainda. É brabo lentíssimo, porque eu vou girar pra um lado, vou girar pro outro. Pra achar uma melhor oportunidade pra dar um passe, ele vai ajudar a gente nesse sentido. Quando eu jogo com uns zagueiros muito pesados, por exemplo, o Konatê, eu giro pra um lado, se eu não achar um passe livre, ou ele dá no pé do jogador, ou eu tento estourar a bola pra algum lugar pro jogador não roubar a bola de mim. Se eu tentar virar pro outro lado, GG. É jantada na certa. Ele ainda tem um passe curto legal, de 92, lançamento bom também. Ele poderia ter alguma trade de passe aqui. Seria legal, porque o zagueiro de hoje em dia, tá tendo essa trade ali, esse passe guiado, esse passe direto, ajudaria um pouco. Mas tudo bem, não tem problema. Ele também tem um fôlego de 90, pra zagueiro tá ótimo. Não tem muito que colocar nisso também. Zagueiro joga o jogo todo tranquilo. Eu tenho o Saliba na outra conta lá, que ele cansa, mesmo assim, ele joga o jogo todo. E é isso, o Lucião na massa chegou. Tá custando, se eu não me engano, 1 milhão e 100. E comparando com os outros jogadores, a gente vai botar ele em campo. E no final, quando a gente for dar o feedback, vamos ter uma avaliação mais completa. É a primeira vez que eu vou jogar com essa carta do Luci. Eu não joguei nem uma vez com ele, eu joguei só com a base. E ela é muito boa. Vamos ver como que esse aqui vai se comportar. Uma coisa só que deu ruim aqui. Esse Lucião é da Bundesliga. Obviamente que ele ia vir da Bundesliga, porque é a temática do Torso da Bundesliga. E eu tive que colocar no meu time o Akanji. Aí é duro. O Akanji tava mal, tava dando um chá de banco nele. E quem tava jogando pra nós era o Bastoni. E agora eu tô meio que de segunda, porque o Akanji tava muito mal. O Akanji saiu e eu tava usando o Maldini, pra vocês terem uma ideia. O tanto que o Akanji tava mal, o Maldini tava até que bem. Só que assim, ele tava meio que 880. Tem a hora que ele tava uma máquina, metendo dança em todo mundo. Chegava com força, com violência, arrancava a bola, sempre bem posicionado. E tinha jogo que ele tava na Disney. Não sabia o que tava fazendo. Tava sempre mal posicionado. E era o que tava acontecendo com o Akanji. O Akanji toda hora tava indo lá pra frente. Tava dando bote no vento. Eu ia botar certo na cabeça dele, ele tava não sei aonde. Ele ia literalmente sozinho lá pra frente fazer o que eu não sei. E isso tava me prejudicando muito. Por isso que eu tirei ele do time e coloquei o Bastoni. Só que se eu colocar o Bastoni aqui, eu vou perder um de química. Pra linkar o Bastoni, eu teria que colocar um técnico da Série A. Só que se eu colocar um técnico da Série A, eu perco o link do Messi. Eu tô com um problemaço aqui. A gente vai precisar ver como que a gente vai fazer pra linkar aí no futuro. Talvez eu vou ter que trazer mais algum Aiko, não sei. Vamos ver aí como que vai rolar depois da premiação do WL. E só vamos. Agora, bora finalizar aqui. Bora pra cima dos caras. Vamos ver se esse Lúcio vai valer a pena. Se ele vai fazer frente aos zagueiros que estão disponíveis aí. Eu tô com base. Por ter jogado recentemente com aquele tal de Ranko. Saliba, White, Bastoni, Maldini. Vamos botar todo mundo no bolo aí e vamos ver quem é que vai se dar melhor. O Konate eu não joguei ainda. E às vezes se o Lúcio tiver um desempenho ali mediano, talvez seja até melhor fazer o Konate mesmo. Por ter três play style plan. Mas antes, bora pros games. Precisamos botar o homem em jogo. Porque uma coisa é ver os stats aqui. Outra coisa é em game. Depois a gente conversa e fala um pouco mais aí. Deixa o teu like aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal, essa é a gente crescer. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack e openplay review. Dentre muitos outros conteúdos sobre eSports FC. E é isso. Já trocou muita ideia? Solta a intro. E bora pros games. T natives. Tät παille. Ticação. Tinha. T Sorry. Lúcio duas vezes, hein, rapaziada. Deceptei. O jogo devolveu pro cara. Nice, Lúcio. Lúcio duas vezes, né, rapaziada. Lúcio duas vezes, né, rapaziada. E depois de oito jogos, finalizamos aqui o review de Lucimar da Silva Ferreira, vulgo Lucião da Massa. E meus lindos, já adianto pra vocês. O que este homem é um animal é brincadeira. Que boneco maravilhoso. Que coisa absurda é esse Lúcio jogando. Que imponência ele tem na zaga. Fez o Akanji jogar melhor. Vocês puderam ver que não teve tantos lances assim do Lúcio em oito jogos. Porque ele tava dividindo as atenções com o Akanji. E isso é uma coisa muito legal e que vira e mexe acontece tanto no meio campo quanto no ataque. É você colocar um jogador do lado do outro e ele melhorar o rendimento. Eu falei pra vocês. O Akanji saiu do meu time porque ele tava muito mal. E agora, ele jogou de uma maneira que parecia lá no começo. Quando eu evoluí ele pela primeira vez. Os dois fizeram uma dupla simplesmente muito boa. E o meu final de WL, defensivamente falando. O desempenho na minha defesa melhorou 100%. Ficou algo próximo das melhores condições que eu tenho aqui. Eu não sou um exímio defensor. Mas quando você coloca zagueiros que tem uma qualidade legal ali. Que a inteligência artificial dele é roubada. Você tem um desempenho maneiro. Na real, se você tem um zagueiro certo. Você não precisa nem colocar a seta na cabeça dele. Que misteriosamente, a bola vai aparecer no seu pé. Se você joga liso, principalmente. Você joga na divisão elite. Aí, o que mais tem é jogador que tá com a seta na Disney. O boneco dele tá roubando bola só. E a pergunta que não quer calar. Quem é melhor fazer? Lúcio, Conatê, comprar o Saliba. E o que eu faço, mano Vitão? Depois que eu terminei a minha WL. Eu fui dar uma relaxada. Eu tava editando os conteúdos. E também parei pra assistir a live. Do Zezinho. É um cara fenomenal. E eu adoro ver a live do Zezinho. É um dos caras assim que eu acompanho com mais frequência. Hoje em dia ele tá fazendo mais lives. E no chat dele, um inscrito falou assim. Zezinho, o que você me fala do Lúcio? O Zezinho falou assim. Eu não faria o Lúcio. E de certa forma, eu concordo com o Zezinho. Esse comentário dele foi curto e grosso. Ele foi direto ao ponto. Não enrolou tanto igual eu tô enrolando agora. Por que que o Zezinho não faz o Lúcio? Ele não recicla nada. O Zezinho pega os melhores rankings todo final de semana. Pra ele, qualquer zagueiro é fenomenal. Se ele pegar o Simacan lá, que tem 86 de nossa defensiva e 85, vai render na mão dele. Por quê? Porque ele é brabo. O Zezinho é um dos melhores jogadores que já existiu aqui no nosso país. Se ele botar um zagueiro ouro lá, vai jogar melhor que o Lúcio pra mim. Porque ele defende muito bem. Ele é muito bom. Então, de certa forma, pra ele, faz sentido. Mas pra mim, pras minhas condições de conexão aqui, eu preciso do Lúcio. Primeiro de tudo, o Lúcio tem duas playstyles ali que valem muito mais do que 50 playstyles de muitos zagueiros que tem por aí, entende? Sem falar na questão do fanatismo. É o que eu falei pra vocês. Vira e mexe, eu gosto de trazer jogadores que foram marcantes pra mim. O Lúcio é penta, rapaziada. Só isso daí já sobe 70% da chance de eu fazer ele. Por mais que ele seja caro, eu farmo o jogo. E é pra esses momentos que eu utilizo as minhas forragens. Eu prefiro fazer um Lucião da Massa desse do que fazer um DME de Cassino, um Hero, um Icon. E fazendo o Lúcio, eu me privo de fazer esses DMEs que, no fim das contas, não vai vir nada pra gente. Melhorou a minha zaga. E comentando mais uma vez sobre a fala do Zezinho, o Zezinho pega Rank 1 toda semana, família. Eu não pego Rank 1 toda semana. Eu tô brigando pelas 14 vitórias toda semana, pra falar a minha verdade. E ó, suando sangue. E tua condição, como é que tá aí? Tu vai conseguir ter coins pra poder pegar um jogador melhor, mais brabo lento? Você tem forragem infinita, porque o Zezinho tem aí. O Zezinho pegando o Rank 1 toda semana, é 3 player pick brabo lento. É 150 mil moedas. É 150 mil o Rank 1 ou é 100 mil? Acho que 100 mil é o Rank 2. Olha o tanto de coisa que ele faz semanalmente, divisão elite toda semana. Então, o sarrafo do cara tá lá em cima. Eu tava vendo a premiação dele, ele nem recicla as cartas. Ele dá quicksail em tudo. Ele não recicla nada porque as cartas já tá tudo no clube dele. Ele tem muito recurso ali pra fazer qualquer coisa que ele quiser. Tem milhões de coins, tem muita forragem. Pra gente que é um nível abaixo, nível não, nível muito abaixo. A gente tem que selecionar o que a gente vai fazer. Tem que pensar como tá estruturalmente falando o nosso clube. Pensar no nosso divertimento, que é algo muito importante. Apesar da gente não conseguir porque a gente é muito tryhard competitivo. E na minha opinião, o Lúcio vale muito mais do que qualquer outro zagueiro neste exato momento. Como eu falei pra vocês, eu não fiz o Konatê e não me arrependo. Só por esses oito jogos aqui que eu fiz com o Lúcio e pelo final de WL e consistente que a gente teve defensivamente falando. E não estando com a conexão 100%, tá ótimo. É vapo. Pra mim, valeu muito a pena. E eu tenho certeza absoluta que ele vai jogar durante um bom tempo pra gente. Porque o Lúcio é muito mais do que um jogador que eu sou fã. É muito mais que um jogador brabo dentro do E-Sports FC. Ele é um animal. Bota o pé na bola, se posiciona muito bem, mas nem tudo é flore. Ele tem uma coisa que, infelizmente, outros jogadores vão entregar pra você. O Saliba não. O Saliba não entrega não. O Saliba é igual o Lúcio, que é a saída de jogo. A saída de jogo do Lúcio é muito ruim, beleza? Não é aquelas mil maravilhas, não. Sendo bem sincero pra vocês, eu acostumei com o Akanji, que tem playstyle. Acostumei com o Bastoni, que tem playstyle. E o Lúcio, como ele não tem, ó, playstyle de saída de jogo. E não é tão brabo assim a visão dele. Passe curto 92, mas mesmo assim, ele dá um passe fofo ali. Eu tive que me adaptar a isso com o tempo aí, depois eu me acostumei. Tendo jogadores com esse passe, você acaba se acostumando. Virada de jogo dele é mais fofa do que as outras jogadoras. O L1 por cima, se liga. O Akanji tem, ó. Akanji tem um passe por cima. O Bastoni também tem um passe por cima. Eu me acostumei a ter esses recursos nos meus zagueiros. Como o Lúcio não tem, eu tive que me acostumar. Eu tive um probleminha ou outro ali. Mas tá bom, deu pra se acostumar e não passou dificuldade, não. Jogada aérea com o Lúcio. O cara é muito imponente, não perdeu nenhuma. Mas o Mano Vitor não tem talento pra fazer gol de escanteio. Eu já desisti já. Sou muito, muito, muito ruim no escanteio. É absurdo o tanto que eu sou ruim. Mas enfim, pra mim, o Lúcio tá aprovadíssimo. É muito melhor que o Salibão. Dos zagueiros que eu já testei nesse jogo, ele é simplesmente fenomenal. Não tem outro melhor. E sim, viu família? É melhor que o Van Dijk Ouro. Sem condições com o Van Dijk Ouro, viu? Foi mal aí, mas o Van Dijk Ouro não vai dar dessa vez. Talvez ele seja pior que o Van Dijk Tots. Mas que o Van Dijk Ouro ele é melhor, viu? Valeu muito a pena. Cada forragem que a gente mandou. Cada desapego que vocês vão ver aí no episódio do Rumo à Glória hoje mais tarde. Mais um review entregue pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitor que ajuda demais. Toda vez que você deixe seu like no YouTube e divulgou nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas que gostem do nosso canal, essa é a rede de crescer. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática Personalizada, Pack Up e Play Review. Dentre muitos, os conteúdos sobre a Esportes FC. E hoje pode ser que seja três vídeos, hein? Fica ligadinho aí no canal, não perde tempo. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho